. Bem-vindos a mais um programa Luta Liberal, o programa do Instituto Liberal, onde nós defendemos a soberania do indivíduo, a liberdade e a democracia. Hoje nós vamos falar sobre educação pública e nós temos aqui o querido convidado, o professor Leonel Karacic, ele é mestre em História pela UFRJ. Leonel, como vai? Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Vamos começar falando sobre o grande assunto das últimas duas semanas, que foi o movimento crevista dos professores da educação pública, tanto do Estado quanto do município do Rio de Janeiro, mas mais especificamente do município. Você acredita que tenha acompanhado as pautas de reivindicações e eu queria que você fizesse um comentário geral sobre essas reivindicações, o que você acha dessas pautas, se elas são justas ou não, quais são as repercussões dessas pautas para a gestão pública municipal e para a qualidade do ensino público propriamente dito? Bom, olha, são vários problemas. Eu tenho vários amigos que são professores da rede pública que se formaram comigo, se formaram antes. Bom, começando, vamos lá. A reforma da prefeitura foi conduzida de uma maneira muito, dificilmente, você poderia falar como democrática. Como sempre, a Secretaria de Educação é extremamente centralizada, burocrática, não é muito aberta a auditorias ou inspeções ou opiniões externas e conduziu o processo bastante de uma maneira muito complicada, realmente que acho que em nenhum lugar seria muito legítimo. E os professores também, ao invés de procurar um maior diálogo, realmente colocaram uma posição muito radical ao projeto e apareciam com um projeto mais absurdo ainda do que o que foi proposto antes. Como eu já comentei em alguns círculos, a revisão de salário que eles queriam chegava a 120 mil reais um professor aposentado no final de carreira? Por mês. Por mês. O que... Alguns amigos meus disseram, ah, mas tem que negociar bom. Mas, assim, eu queria a lua também. Acho que não funciona bem assim. Verdade. Mas eu acho que é uma série de equívocos. A educação pública no Brasil, desde muito tempo, é fruto de, assim, algumas mentes que eu não sei, eu não sei identificar de onde elas vêm, porque eu não sei se o isolamento burocrático delas no Estado já fez que elas pensassem nesses termos que só elas entendem, ou se realmente tem que refazer todo o processo. Eu sou mais partidário da segunda opção desde muito tempo. O que eu fiquei muito chocado, particularmente chocado, foi com a luta do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino, foi o ataque deles à parte meritocrática do plano da secretária Cláudia. Eu fiquei chocado por quê? Porque um dos grandes vices do setor público, na opinião do Instituto Liberal, é que ele traz incentivos econômicos muito ruins. Que tipo de incentivos econômicos são esses? O incentivo do profissional não querer melhorar. A gente pode discutir, vamos dizer assim, o mérito da meritocracia, se essa meritocracia estipulada no plano é meritocrática de verdade, se estimula o professor a melhorar na prática a sua aula, ou se na verdade é uma meritocracia disfarçada. Mas o conceito de meritocracia em si não é uma coisa boa em qualquer serviço, ou seja, quanto melhor você trabalha, melhor é o seu salário? Isso não é uma coisa que parece ser natural, que vai ser óbvia? Não, é claro. O grande problema mesmo é um pouco maior que esse, na verdade. Se implicar meritocracia, você tem que ter mecanismos externos de controle, você tem que conseguir medir a eficiência desses professores e, sinceramente, eles são muito corporativistas, eles gostam de trabalhar somente com eles mesmos. Qualquer mecanismo externo, qualquer auditoria, qualquer medição feita por alguém que não seja um outro professor, eles se tornam, enfim, extremamente avessos a isso. O que é impressionante, na verdade. Sendo que até mesmo a justiça brasileira, que sempre foi também um mecanismo muito autocrático, vamos dizer assim, hoje já tem esse tipo de controle externo, que é o CNJ, o Ministério Público tem o CNMP. Então, é importante ter a questão do controle externo, até porque a democracia é baseada na ideia de freios e contrapesos. O que é a ideia de freios e contrapesos? Freios e contrapesos é a teoria em que os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles têm que frear a si mesmos. Então, o Executivo consegue frear o Legislativo e consegue frear o Judiciário, todos eles controlando externamente uns aos outros. E é importante que, se isso acontece na alta esfera, também deve acontecer na baixa esfera, em especial em uma atividade tão importante quanto a educação. Mas eu tenho milhares de anedotas sobre isso, assim, eu acho que eu tomaria vários programas, mas eu tenho uma, aconteceu comigo, uma comissão de avaliação do MEC foi tentar avaliar como estava o ensino, uma instância de ensino a distância do ensino superior, que o ensino superior, dizem que é de excelência, né? Então, você esperaria algum nível de bom controle. Foi colocado um link, um vídeo link, pela internet, com três professoras do MEC, demorou duas horas para ficar pronto, todos estavam nos esperando, e elas não perguntaram nada que pudesse medir o mínimo de controle. Assim, nem o básico, nem se fossem números, quantos alunos foram aprovados, nem isso. Ah, vocês estão gostando? Como é que está aí? Eu olhei e falei, gente, mas isso aqui não é controle nenhum. Se a gente não fizesse nada, elas poderiam estar achando que a gente está fazendo muita coisa. E o que isso quer dizer, então, é que quando há esse controle feito pelo Estado, é um controle mal feito. É um controle feito para perpetuar a própria, a mesma situação. E essas, vamos agora falar sobre a situação em si. Uma coisa que me incomoda muito é o argumento dos professores sindicalizados ou sindicalistas, no sentido de que nós temos que valorizar a consciência social, né? põe-se entre aspas. E desvalorizar o que eles chamam de lógica neoliberal. Essa lógica neoliberal, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, que é a formação do aluno para o mercado de trabalho. Só que, na minha opinião, a função principal da educação é justamente essa formação para o mercado de trabalho para que o pobre deixe de ser pobre. Para que o pobre possa melhorar de vida, possa crescer na sua profissão, possa trazer um melhor conforto para a sua vida e para a sua família. E me parece que o CEP é contra isso em prol de uma ideia estranha de consciência social. Queria que você comentasse sobre isso e fique livre para discordar de mim se o caso. É bom, olha, eu, os elementos cívicos passados pela educação indígena pública sempre foram os grandes, enfim, o grande fundamento da educação pública desde muito tempo foi construir o cidadão ideal para o Estado. Não é uma novidade e eu não acho, não discordo de alguns princípios. mas, realmente, uma ideia muito complicada, até abstrata. Você vai formar um indivíduo, é o que está acontecendo agora, você tem uma legião de diplomados que não tem ideias básicas de se portar no mercado de trabalho. E, bom, isso aí, o dinheiro não serviu para nada, então. Você investiu muito dinheiro em professores, em estrutura, em alunos e esses alunos não conseguem atender o mínimo de formação que eles tinham que ter. Não adianta nada você ter um grande cidadão consciente, seja do que for, da ideia de sociabilidade que esses professores têm, que não conseguem arranjar um emprego. E aí vão culpar quem é o mercado, não quer as nossas funções, mas, bom, você não pode imputar ao mercado que ele não partilha dos mesmos princípios que você. É o contrário. E, realmente, é um pouco difícil até dialogar com esses professores, porque os jargões de educação bancária, privatização, neoliberalismo já contaminaram tanto que qualquer ideia um pouco diferente da que seja você aumentar os salários para os professores ou 10% do PIB para a educação, se torna um sucateamento do Estado, lógica americana, não sei mais o que adotaram como novidade. Mas, realmente, é difícil. Eu concordo. E eu achei interessante uma coisa que você falou, que foi a questão da estrutura. Ontem eu estava lendo um artigo antigo até do Gustavo Iosp, que é um especialista em educação que escreve na Veja e é um especialista do Instituto Milênio, e ele estava comentando que o gasto no Brasil, no sistema público brasileiro de educação, o gasto com estrutura, com outras pessoas fora do professor, que não seja professor merendeiro, inspetor, ele é uma vez e meia maior que o gasto com o professor propriamente dito. Ao passo que, em outros países, na verdade, é a metade gasto. Se é a metade com esses outros profissionais, o que se gasta com o professor. Ou seja, gasta-se três vezes mais, eu não sei o cálculo agora correto, mas gasta-se muito mais lá fora com o professor do que com o resto. Enquanto que aqui gasta-se com o apoio e não gasta-se com o principal, que é o professor. Eu queria que você comentasse essa situação e analisasse se isso é um problema típico do Brasil, se tem algum outro país que você conhece que também tem esse tipo de problema, e qual seria a solução? A solução é fácil, é enxugar a estrutura administrativa e pronto. O problema é que se você diz isso para o pessoal do CEP, eles vão te chamar de neoliberal, privatista, porque o CEP é um sindicato dos profissionais de ensino, e aí não está incluído só o professor, mas também toda essa aparelhagem que está fora do professor propriamente dito. O que é incrível, porque eu argumento com alguns amigos, não adianta o número de profissionais por trás de você, de estrutura administrativa, se você não traduz isso em eficiência, e não iria traduzir, óbvio, se torna um emaranhado de burocracia. Nós vamos então, a gente vai retomar essa conversa daqui a pouco, nós vamos ver agora, no intervalo, um vídeo sobre a origem da educação pública, como foi pensada a educação pública, por quem. Nós vamos ver que o conceito de educação pública foi criado na Prússia, que era o predecessor, o antecessor da Alemanha. E nós vamos mostrar nesse vídeo como que essa ideia de educação pública, na verdade, nunca teve como finalidade a educação do indivíduo para a sua emancipação, e sim a ideia de que o indivíduo tem que ser um instrumento de Estado. Até daqui a pouco. e o como. Por exemplo, uma coisa que eu encontrei muito confusante foi o crescimento do Reino do Terceiro. Os livros ofereceram muitas cartas, mapas, vocabulário, e imagens, e imagens, e imagens, e imagens. Mas, novamente, não sei o porquê, e não sei o como. Por que os alemães não só toleravam de um líder como o Hitler, por que eles se tornam o seu crescimento para o poder? Por que eles se acessam de as atrocidades que foram cometidas na Alemanha e na Europa? Por que eles foram tão suscetíveis para a propaganda de Goebbels? E por que eles foram tão cortas com respeito ao longo-terme consequência da Nazi agenda? O que havia sido feito para eles? Se você é um professor de escola, seguindo um livro, a história é simples. É começando em 1939. Mas, se você é um professor de escola, seguindo sua própria curiosidade, você pode simplesmente descobrir que o crescimento do Third Reich é uma história de mais de 100 anos no início. Em primeiros 1800s, no Kingdom de Prusse, a Alemanha, a geografia e cumpridação, os governadores, intelectuales, e os líderes foram decididos para resolver um problema. A natureza individualista e capriciante de seus soldados, que eles fizeram wilde e incompreensível coisas, como se derrubar de guerra, em um tento de preservar sua própria vida, em vez de se sacrificar para os necessidades do Estado. Em um tento de retirar esse pensamento independente e replaceá-lo com obediência e conformidade, eles devizaram um sistema. Eles chamaram isso, de escola. E, por meio de gerações, eles mudaram o mundo. E, por meio de gerações, Agora, na base, a história foi que essas escolas foram projetadas para ajudar os filhos de sociedade com a oportunidade de ser educados. Mas uma olhada mais forte revela o mesmo que é a verdade. Essas escolas não eram sobre educação real, mas sobre educação, indoctrinação, processar, moldar, condicionar, assortando e herding crianças para as necessidades e desejos dos regrados e elites. Essa escola pegou de essas escolas os filhos de naturales, a curiosidade, a criatividade, a individualidade, e colocou-los com a blindidade para o Estado e para a autoridade. Na escola, a mensagem pode ser tão simples, mas foi ouvido por as crianças e claramente. Eles não tinham que pensar por si, só tinham que acreditar no pensamento dos regrados. As escolas perpetuaram a ideia muito bizarra de nacionalismo. E enquanto as crianças aprendiam que, como indivíduos, eles eram relativamente insignificantes, eles também estavam infectados com a ideia de que, como uma cultura, como uma coletiva, eles tinham grande significância, e que a cultura, o seu coletivo, era superior a todas as outras culturas. E, enfim, eles eram justificados em exportar suas beliefses para outras pessoas em outros lugares. As a resulta, eles permitiam-se ser dragooned-se em império-pursuit, depois de império-pursuit. E eles nunca foram capazes de olhar para a situação para reconhecer o quão muito é que estava perdoando-los, enquanto, ao mesmo tempo, beneficia-los em poder. E, não sabia-se, depois de um período externo de tempo, de marchando e tentando colocar o flago em diferentes lugares, eles encontravam-se em complete econômica ruína. E, sem graspamento de histórias causadas, eles graviram-se para o peito de alguém que prometia trazer para a mudança de mudança, e sete-se em um novo curso. E, quase na mesma hora, eles estavam confusados sobre relações internacionais, e criptados por medo de invadidores estrangeiros, e graviram-se para o peito de pessoas que acreditavam que eles poderiam ser protetores. E eles acreditam os acreditamentos desses acreditados, que o objetivo era de paz, mesmo que, ao mesmo tempo, eles acreditavam preemptive guerra. E, infelizmente, essa abençada aliança ao Estado e ao FICTIONAL COLLECTIVE eventualmente superseitou preocupações para a sua liberdade e preocupações para a sua vida como indivíduos. Por isso, eles estavam tão orgulhoso de uma luta e forte marcha para um Estado de Política. Um Estado de Política necessário, porque eles disseram que eles não eram apenas atendidos por forças externas, mas internas também. Isso é por isso que eles aceitam coisas como o Hindenburg Decree, que levou mais de suas liberações de civil. Isso é por isso que eles toleraram o estabelecimento de campos de prisão. Isso é por isso que eles toleraram os homens de homens de pessoas peacefules e colocaram-los por causa de seus comportamentos e comportamentos. Isso é por isso que eles eram tolerados dos filhos de escolares, disseram que eles deveriam report parental behavior para as autoridades. E essa falta de valorizar ou até entender sua própria liberdade eventualmente permitiu o governo de obter o poder de seize e detain alguém que eles queriam no país. E quando eles dizem que eles queriam, eu dizem que eles dizem que eles estão lá. Você tem que ter cuidado. Eles permitem a desenvolvimento de um relativo, relativista legal system com polícia de ad-hoc políticas em gray áreas. E Manning é o culpado e não o homem que o chão com o que cometeu. É um caso clássico de kill the messenger. E quando eles percebem que o povo de poder realmente era, e o quanto mais um poder de adiante, não havia de fazer política que eles poderiam fazer para resolver esse problema. E olhando para trás, eu espero que vocês podem ver que não foi um evento, ou um homem, ou um partido que foi responsável por forçar uma sociedade inteira em totalitaria. Isso foi um processo, um século no final. E começou com as pessoas sendo escorregadas para ser estúpidas. E na última seta minutos, você pode ter começado a desenvolver uma dúvida que os americanos eram escorregados para um sistema similar. É verdade. Em 1840, o sistema prusso foi importado para os Estados Unidos pelo padre da educação pública, Horace Mann. Em seu 7º anual report ao Massachusetts Board of Education, em 1843, Mann praised o sistema prusso, mesmo que ele foi forçado a reconhecer o poder destrutivo que tinha na mente dos filhos. Mas não se preocupe. Mann simplesmente disse, se Prusso pode pervertir as influências benignas de educação para o apoio de poder arbitrário, nós podemos seguramente lhe para o apoio e pertenimento de instituições republicas. Então, isso é bom. Vamos então voltar a falar sobre o tema da educação, e agora eu queria focar em um ponto interessante, que é o seguinte. Na Constituição, a Constituição fala que nós temos liberdade profissional, que nós temos liberdade profissional, aí ainda tem aquele detalhezinho que é o que estraga tudo, nos termos da lei. E aí, nos termos da lei, a lei infraconstitucional vai restringindo a liberdade profissional de tudo quanto é forma, né? Nós vemos aí conselhos de medicina, conselhos de jornalismo, OAB, todas essas verdadeiras guildas sempre restringindo a possibilidade de exercer livremente profissões. O que você tem a dizer sobre essa obrigatoriedade do diploma para exercício de profissões? Olha, pelo que eu vejo, tem, enfim, são milhares de problemas. Eu acompanhei só o caso mais dos jornalistas, muito próximo. E, bom, tem vários jornalistas famosos, se não me engano, o Alberto Diniz, por exemplo, que é super famoso, foi editor da Folha. Do Observatório da Imprensa. Do Observatório da Imprensa. Se não me engano, ele não tem diploma, e tem vários outros. Enfim, se tiver, bom, mas a questão é, não vejo, tem vários profissionais muito, muito competentes que não precisavam de um diploma para exercer a sua profissão. Não conheço muito outros casos, no meu caso, eu sou historiador, estão regulamentando a profissão de historiador, você só pode escrever um livro de características historiográficas, que eu não me lembro, são várias. Se você tiver um diploma em história, eu não entendo por quê. Isso, além de um exercício à liberdade de profissão, não é um exercício à liberdade de expressão, nesse caso? Sim, sim, mas isso foi basicamente por causa dos livros que apareceram de jornalistas, de temas históricos, que comeram uma boa parte do mercado. Então, aí a gente chega à conclusão que, na verdade, a maioria dessas legislações, elas seriam muito agressivas à liberdade do cidadão de uma forma geral e funcionam, na verdade, mais como uma proteção de mercado do que propriamente para tentar se qualificar melhor o mercado para a população. Claro, claro. Você concorda com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, então agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Já que nós criticamos tanto a educação, não parece ser de bom tom a gente ficar criticando a educação pública e tal, sei que nós temos, pelo menos, não venhamos a tentar apresentar soluções. Qual seria a solução para a gente tentar minorar, na medida do possível, os efeitos deletérios dos incentivos ruins da educação pública, tais como falta de meritocracia, você receber o mesmo salário, não importa se o seu trabalho é bom ou não, se a escola como um todo for ruim, tem uma pressão social para se ganhar mais dinheiro, ou seja, quanto pior o ensino, mais dinheiro você consegue por pressão política. Então, é um incentivo inverso. Esse exacerbado foco em consciência social e não em mercado de trabalho, como a gente conserta a educação pública? Bom, eu imagino que o sistema de voucher, que sempre é citado, eu não sou um grande especialista, mas... O que é o voucher? Até onde... Bom, então, se você quiser explicar melhor do que eu em termos, você vai saber. Eu posso explicar, mas vou demorar mais 10 minutos. Vamos lá, vou falar rapidamente o que é voucher para a pessoa que não entendeu entender. É uma espécie de vale. Você privatizaria a educação como? Você entregaria as escolas que estão hoje públicas em poder do Estado, você entregaria para os professores que lá estão hoje, e esses professores seriam os donos das escolas, o Estado entregaria a escola para o professor que lá está hoje, entregaria, doaria, e para garantir que o pobre que não tem dinheiro para pagar essa escola possa pagar, ele entregaria um vale de educação, que seria um valor a ser pré-determinado, de 200, 300 reais, não sei, você teria que ver um calculatorial para isso, entregaria para o aluno e o aluno escolheria em qual escola ele gostaria de estudar. E aí, se ele quisesse complementar valores, etc., seria com ele. Mas, com isso, você adentra na questão incentivos de mercado dentro desse apoio estatal à educação. É basicamente isso. O que você tem a dizer sobre esse sistema? É muito mais inteligente do que o gasto que a gente está tendo. Acho que todos os estudos mostram que o Estado gasta mais para manter um aluno em uma escola pública do que o gasto que um aluno tem em uma escola privada. Então, mostra que tem algo equivocado em todo o arranjo. E tem outros problemas. A escola técnica, que é uma coisa que eu não sei porque não funciona público e privado, é totalmente suprimido. Eu não conheço muitas e eu acho que seria remover um gargalo que a gente tem no Brasil, que a gente não tem ensino de escola técnica. É uma coisa que eu vejo que é fundamental para o que pedem o desenvolvimento, seja o que for. E o ensino universitário também tem que ser reformado. Na verdade, todo o sistema é complicado. Isso é uma coisa interessante. Eu queria citar a questão do ProUni. O governo criou um programa que funciona mais ou menos como um vale, que é o ProUni. Como é que funciona o ProUni? Foram abertas 90 mil bolsas patrocinadas pelo governo para que alunos pudessem estudar em universidades particulares. O governo achou que seria muito mais barato, dentro disso que a gente está conversando, conceder a bolsa para que o estudante estudasse na universidade particular do que o próprio Estado expandir a universidade pública para agregar mais alunos, para agregar esses 90 mil alunos. Isso não seria um reconhecimento do governo de que o sistema de vales é mais eficiente, mais democrático e ajuda melhor o pobre a sair de um Estado de pobreza do que o ensino público voltado para a consciência social? Sim. Eu acho que ele aprendeu empiricamente, porque foram dois projetos. Um outro chamado ReUni, que era a expansão das universidades federais, que está há uns 13 anos tentando sair, e até hoje depende, umas aceitam, outras não, o que faz o projeto não ir para frente. Então eles tentaram ReUni, que foi a expansão da universidade pública, e aí não estava dando muito certo, eles foram para o ProUni, que era pegar dinheiro público e jogar na universidade particular para aumentar a quantidade de alunos estudando gratuitamente, agora não pelo ensino público, mas pelo ensino particular. Então, na verdade, é pago pelo Estado, mas entregue de maneira privada. Deixam muito menos. Se não me engano, em uma universidade federal foram 100 milhões, por exemplo. Não estou chutando valores muito longe da realidade. Que até hoje não se traduziram nem melhorias de infraestrutura, nem vagas, nem mais professores. Continuam sendo os mesmos problemas de antes. Melhorou topicamente alguma coisa, mas não está longe de ser a revolução na educação que se pretendia. Então, acho que foi algum nível de pragmatismo levaram a sério. Falaram, bom, vale mais a pena. E funcionou, está funcionando. Só esse ano, 90 mil jovens estão conseguindo entrar na universidade e daí vão conseguir crescer e vão prosperar. E o que é mais interessante, eles vão conseguir se emancipar dessa necessidade que eles têm de governo. Isso é que é o mais importante. E aí, o que eu quero deixar de mensagem final, nós estamos terminando aqui o nosso papo, o nosso tempo está acabando, infelizmente, é que todos os incentivos do mercado e do sistema de lucro são muito superiores aos incentivos da verba. Enquanto que no sistema de lucro, quanto melhor o serviço e mais barato o serviço, maior é o lucro. Na verba é o contrário. Quanto pior o serviço, mais dinheiro eles ganham. Fico sempre brincando. Se a gente finalmente der 10% do PIB pré-educação e tudo continuar como está, será que 15% vai ajudar? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, vai continuar havendo um grande ralo de dinheiro público ali, ao invés de se buscar um sistema mais racional de tentar mudar, para tentar mudar a vida dessas crianças e jovens pobres. Bem, quero agradecer novamente a presença do nosso convidado, o professor Leonel. E convidar o telespectador a nos prestigiar novamente na próxima quarta-feira, aqui no programa A Luta Liberal do Instituto Liberal. Obrigado. E aí 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 Tchau.